Hey, meus amigos! Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Sabert, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vim fazer o react de um grupo de B-Pop. Pra quem não sabe o que é B-Pop, simplesmente é uma releitura do K-Pop aqui no Brasil, claro, com influências brasileiras. E o grupo que eu vou reagir hoje, eu fiquei sabendo que tem influências do Now United, do Blackpink e também do BTS. Então eu tô muito ansioso pra ver, já que eu sou fã desses três grupos. E também é muito legal, né? Ver vários talentos espalhados por esse Brasilzão, porque tem muita gente incrível aqui, que tem números pequenos e realmente merecem o reconhecimento. O nome do grupo de hoje se chama Irby. Caso vocês gostarem desse react, eu posso trazer mais reacts aqui de B-Pop. E vão lá também no clipe dos meninos do Irby, porque o link tá aqui na descrição. Então vão lá, comenta bastante. Quem comentar, eu vou aproveitar e vou ir lá responder vocês. Ou seja, vocês já vão ser votados. E o grupo possui três integrantes, sendo o Carlos, que é o cantor, o Joey, que é o main dancer, e o Jenner, que é o rapper. Porque, né, gente, pra ser B-Pop tem que ter um rapper aí, tem que mandar um papo reto. E eu tô muito ansioso pra ver o debut deles, que se chama Sou Mais Eu. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Olha, o vídeo já começou com uma fotografia bem aberta, né? Os meninos andando, correndo. Gente, olha o corpo desses meninos! Jesus amado do céu, gente! Ai, quero ficar fazendo academia pra ficar assim. E vocês vão ver... Opa! A rainha da favela, eu adorei! Será que ele tá falando de mim? A própria rainha da favela. Vocês sabem que eu sou a Kairi Jenner da favela. Oxe, eu adoro uma referência a mim, gente. Eu não duvido que seja de mim, não. Mas eu já adorei o começo, a fotografia bem aberta. Os meninos bonitos, gente. Jesus, deixa eu continuar aqui. Olha que negona linda! Meu filho do céu! Você pula dessa altura, você não tem medo de quebrar o pé, não? Jesus! Ai, se eu quero... Se eu pulo dali, gente, é um cara que nem bosta no chão. Sério, sei de zoeira! Olha o Repronkubit! Uou! Nossa, o Joey tá parecendo o Naruto com esse figurino, adorei! Ó, o Repzão! Caramba, cara! Trouxeram bastante referência ao Brasil, né? Com essas roupas mais natureza, assim. Eu achei isso muito legal. E eu acho que é o que o Bipop pode trazer, né? Pois é uma releitura do K-pop no Brasil. Então, cara, 10x10. A dancinha pra viralizar no Tik Tok. Que bonitinha! Ó o Drop. O do BTS! O do BTS! Cara, isso tá muito legal Nossa, que mensagem bonita, cara Nossa, que legal, cara Força, respeito Olha, bandeira LGBT Se valoriza Caramba, gente, sério Tudo, 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 tudo Opa Ilha Celestial Vai ter continuação, hein Eu acho que esse final pede uma continuação Tem que saber o que aconteceu Porque no final acaba com o Carlos, né Que é o cantor principal Caído na areia Então eu acho que a gente tem que saber o que fez ele estar caído ali Mas sério, eu adorei a mensagem na música É realmente muito difícil você lidar com ataques da internet Você lidar com ataques da sua vida Por exemplo, eu entrei em depressão um tempo atrás Por conta de tantos ataques na internet Mas é uma coisa que a gente realmente tem que olhar pra gente Se refletir Olhar os nossos pontos fortes E começar a se valorizar Porque entre ser eu e ser aquela pessoa que fica falando mal das minhas costas Eu sou mais eu Sério, os meninos arrasaram demais Eu adorei isso O que vocês acharam? Comenta aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Caso vocês fizerem dar bastante view no vídeo dos meninos Claro, lembrando o link que tá aqui na descrição E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês quiserem que eu reaja mais grupos de bipop E me falem Porque sério, seria uma honra trazer esse conteúdo aqui no canal Beijo pra quem vai Beijo pra quem fica Tchau meus amores Até o próximo vídeo Tchau